Luísa, parece que, por exemplo, a Suprema Corte americana está tendo uma certa dificuldade para separar o que é Estado e o que é religião, né? Ou eu estou enganado? Os Estados Unidos também tem uma parcela, tem um voto evangélico muito importante, é um componente muito importante nas eleições americanas, embora seja uma parcela da população que é vista como estabilizada, mais ou menos 40% dos americanos que se dizem evangélicos. A questão das... eles apoiaram em grande medida a eleição de Donald... a candidatura de Donald Trump, né? Votaram com o Trump, a maior parte dos evangélicos votaram com o Trump. Enquanto os católicos se dividiram entre o Biden e o Trump, os evangélicos são apoiadores do Trump em sua maioria e durante o mandato de Trump ele fez alguns compromissos para agradar esse eleitorado e teve uma grande transformação na Suprema Corte, né? Na composição da Suprema Corte e o que a gente tem visto agora com essas decisões recentes é que elas acabam não refletindo a opinião ou o desejo da maioria dos americanos, né? Foram feitas pesquisas em seguida dizendo que a Suprema Corte americana hoje é mais conservadora do que a média americana. Então, acontece um desequilíbrio de visões e de posições, mas a pauta dos costumes é também muito importante aqui nos Estados Unidos. Agora, eu fico pensando na Índia, né? Que é um país com uma... desculpe... com uma religiosidade muito forte, né? E berço do hinduísmo, né? Do budismo, né? Entre outras doutrinas. Isso tem peso na política lá, não? Tem, mas Índia é muito mais complicado do que Estados Unidos ou Brasil. Você não pode imaginar, porque a Índia tem o sistema de casta que é mais importante da religião. Você fala sobre hinduísmo, budismo, siquismo, jainismo. A Índia tem muçulmanos também. Tem 170 milhões de muçulmanos na Índia. A Índia é o terceiro maior país, depois Indonésia e Paquistão com população de muçulmanos. Mas muçulmanos indianos não tem uma parte do Partido Gás que representa só muçulmanos. Mas como que você falou que a Índia é o país mais religioso do mundo, mas o Estado indiano é completamente secular. Com lei você não pode misturar religião com política. E isso prevalece realmente? Prevalece, prevalece. Mas como que a Índia tem castas, tem muitas religiões, tem 25 idiomas, tem regiões diferentes, a gente sul é mais, a economia do sul é melhor do que a economia do norte. A política indiana é diferente, porque todos os fatores... Mas e como é que as castas, o sistema de castas influencia nisso? Porque tem partidos que representam castas baixas, por exemplo. Tem partidos, tem. E você sempre, o sistema de castas domina a política indiana completamente, domina a religião também. É diferente do que o Brasil e Estados Unidos. Mas e com uma certa alternância? Sim. Fico curiosíssimo de saber, quer dizer, determinadas castas ascendem ao poder ou não? Como é que é isso? Ou existe mais ou menos uma regra? Tem vários fatores. Casta é mais um dos fatores, não? Tem questão de religião também, porque a Índia tem conflito de religião entre hindus e muçulmanos. Isso não domina a política, o que domina é a casta. O problema de linguagem e idiomas também. Tem bastante gente em Índia que fala sobre nacionalismo cultural, ou nacionalismo baseado em hinduismo. Em Índia tem esse debate. Bom dia, 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 bom dia Obrigado.